Então tá, mas o Bermude lá Mais um tiro das plantas Tá levando tiro, vem pra cá É aqueles ali que estão mostrando as Bermude ali né Tira esse Bermude da frente aqui Ou vai tankar as plantas dele mesmo Uma planta não dá dano cara O Rex tem 40 de vida 40 mil de vida Olha só, esse Rex aí não aguenta tiro não Passa por cima da base deles Cara, aguenta pouco, ele não regenera a vida toda Tá com 24 mil Ô Emerson, quebra aqui esse Bermude aqui A gente tem a metralha faltando O Bermude aqui da frente Quebra esse aqui e a gente vai entrar lá dentro Ei, tô tomando tiro aqui Sim, sim, das plantas, vem aqui atrás de mim Não, tô tomando tiro de coisa Os caras estão de naipes, os caras estão de naipes Calma, tô ajeitando a porra da área Aonde, aonde Pode quebrar na frente Aqui, aqui Isso, são só duas Peça duas É um tiro de roquetão Cadê os Rex, vem O cara não tá tirando em mim Eu tô tentando naipa eles Matar os bichos deles O Rex tá bugado comigo Tô tomando tiro de centro Tô tomando tiro de centro Tô acertando tiro de novo nele Ah não Vem Ah não Torrejo não me buga Claro tô bugando aqui, tá boa Já tô matando o Rex aqui, ó Gente, tá todo mundo vindo em cima de mim Vem, vem, vem Matou, matou, matou Você foi muito na frente Tão me levando muito tiro aqui Bem Já quebrou o set do cara Contra dois Hex e dois Spinos Eu tô chegando Tem que ser sincronizado Não pode um de cada vez não, hein Tem que ir todo mundo junto, ó Tem que ir todo mundo junto, ó Tem que ir todo mundo junto Tenta arrastar ele pra fora Tenta arrastar os bichos deles pra fora Peguei também Tenta arrastar os bichos deles pra fora Agora Tão levando tiro aí Tão levando tiro aí? Não, é que vou ouvir O único que ele tava tomando é da centro Na frente não tem centro Então, mas o Rex tá bugando muito Ele tá voltando Pegou os cara com quartos de combate Eu vou ficar com pau Que delícia, olha só Quanto bicho foi mudei Olha quanto bicho Mata tudo Ai só as bichos Agora vocês vão ver só Oh, vou pegar o paninho ali Olha o Spino aqui Cuidado pra você não morrer, cara O Spino foi Quase foi meu, cara Quase foi meu, cara Quase foi meu, cara Tá aqui a porra doce Eu tô escadidando Esse é o seu Eu tô põendo ele pra tu ainda Vamos matar tudo Que delícia Sumiu Pai, não desce Não desce Deixa eu descer que é o meu bicho mais fracão Eu vou pegando as coisas Vou colocando dentro do Vem, ó Tem mais bicho aqui, ó Só subir aqui a montanha Aqui, ó Ele tá com coisa aí, ó Tá com o Pitero Tá com o Pitero Tá com o Pitero Tá vindo pro Pitero Passa perto Quem pegou o Quetzl? Posso saber? Já tá atirando ele Então, ó Vem, vem pro Quetzl Vem, vem pra Tem que dar, velho Eles colocaram o bicho ali Crack, traz o Quetzl aí Não sei se foi Neg, não sei o que foi Tem cama aí, não tem? Tem, é Nice Rápido Boa Nossa, ele tem um tiro na cabeça Tô aqui Matou, hein Vai, sai Ita, Luz tá embaixo Não, ele tá com o Helm Ele saiu Ele saiu dali Ele não tá mais snipando Ele tá ferrado Pega e entra Pega e aperta aí Mais uma águia Tá vindo de águia Tô aqui, tô aqui Tô aqui, tô aqui Vai, pega aí É aqui pro 7 Tô voltando aí, galera Aguenta aí Tô de sniper Tô de sniper aqui também Olha o meu Certei ele de novo Certei ele de novo Certei ele de novo Certei ele de novo Tá, tá É aqui? Pode deixar você aqui? Pode Certei de novo Antes que tá meu Hex Antes que tá meu Hex Caralho, mano Para de assoviar pro bicho, velho Não, não nasce na cama, não Não nasce na cama, não Deixa eu nascer Quedos combate Puxa ele, mano Não sei quem tá mudando o Deuton Para de assoviar, cara Meu Hex tá lá embaixo, gente Vai morrer, cara Vai morrer Crete, atrás de você Crete, atrás de você o cara aí Puxa o Ketson Puxa o Ketson Não dá, não dá Botaram no agressivo Botaram pra cima, ó Segura pra cima, cara Segura pra cima Cara, não assoviar pro agressivo, velho Não assoviar pro agressivo Não assoviar pro agressivo Porra, não tinha ninguém no Ketson Na hora que assoviaram, não? Eu tinha Mas aí eu saí do bicho E eu continuo subiando Ô, torresmo Oi Vem aqui embaixo No botão Me pega aqui 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 ó Olha o Fiteiro aí Atrás de você Pegou, pegou, pegou Pegou Eu tô aqui em cima Pelo amor de Deus Você tá quase morrendo, gente Aqui ó Cadê, cara? Morreu, morreu Não, é outro Ketson É outro Ketson que morreu É outro Ketson que morreu Morreu